É, a impressão que a gente tem, Vinícius, eu falo com amigos, né, hoje eu conversei bastante com muita gente a respeito, é que ela é uma pessoa extremamente arrogante, né, parece que ela se acha superior a todo mundo, né, enfim, essa é a impressão que quem tá de fora, quem não teve o desprazer, como eu falei, de conhecê-la pessoalmente tem, né, eu não vou dizer que espero estar errado, porque pra mim tanto faz, essa pessoa me chamou de burro, de escroto, então pra mim, ela que volte pro buraco de onde ela veio, né. Mas vamos lá, em relação ao que ela falou, Vinícius, o que você tem a dizer? Ela disse que 58 milhões de brasileiros, basicamente metade do Brasil, digamos assim, né, pra não falar mais do que isso, mas que aqueles que são eleitores do presidente Bolsonaro, que ou votaram nele ou apoiam o presidente, são burros e escrotos. O que que você achou da fala dela? O que que você tem a dizer sobre isso? Bem, primeiro eu achei um desrespeito grande em relação ao país que a acolheu, pra começo de conversa. Acho que quando você é visita, a primeira coisa que você tem que fazer é respeitar a cultura local. E se as pessoas votaram de maneira democrática, foi o que aconteceu, a maioria votou no presidente, o mínimo que ela tem que fazer é respeitar. E aí vem uma situação interessante, as pessoas não entendem o que é a palavra respeito. As pessoas acham que respeito é eu falo e você respeita e ponto final. E aceita e é isso aí. Não, muito pelo contrário. Respeito precede a discordância. Porque se você falar o que eu concordo com você, eu tô simplesmente concordando. Sim. O respeitar significa, você fala, eu não concordo com você, mas eu acho que você tem argumentos factíveis pra que eu respeite a sua opinião. Isso é respeitar. Ou seja, pra eu respeitar você, antes de tudo eu preciso discordar de você. E quando ela chama de burros, aqueles que, na sua grande maioria, conseguem provar por A mais B e demonstrar com fatos e não só com achismos o porquê que nós estamos no caminho certo, o porquê que nós escolhemos o presidente como nosso representante, e os esquerdopatas têm esse grande problema de lógica, né? Quando você perde o argumento, você parte pra ignorância. Eu acho que é exatamente isso. Talvez ela não consiga, hoje, conversar com pessoas frente a frente, a ponto de discutir ideias, sem ser agressiva com essas pessoas. Por quê? Porque faltam fatos. Quando faltam fatos? Quando você pega um país como a Argentina, como nós já citamos, já foi um dos dez países mais ricos do mundo. Inclusive, um fato curioso. O nome Argentina vem exatamente do Argencio, né? Que é a prata. Um país riquíssimo em prata. Riquíssimo em belezas naturais. Riquíssimo em muitas outras coisas. E mesmo assim, eles não conseguem fazer que a coisa aconteça ou que dê certo e com 50 anos destruíram o país. Isso demonstra que a burrice não vem do fato de você não ler ou de você não se aprofundar em determinadas questões mais eruditas. Mas vem de você não querer ver aquilo que a realidade te expõe. Errar faz parte do processo. Você persistir no erro é uma burrice. E é isso que a gente tá vendo a Argentina fazer paulatinamente. Então, foi o que eu escrevi hoje no meu Instagram. Se ela acha que alguém precisa de ajuda, olha pra Argentina. Eles precisam muito mais de ajuda do que a gente. Interessante isso, né? Eu concordo. E você exemplificou muito bem uma tática esquerdista, que é justamente essa, né? Quando eles estão em um embate, quando lhe faltam argumentos, quando lhe falta propriedade pra defender aquilo que ele acredita, que ele fala, eles partem para o ataque. Eles xingam, ofendem, tentam desqualificar a outra parte, né? Essa é uma tática que a esquerda faz rotineiramente, que você falou muito bem. Aliás, Vinícius, fala pra gente aí as suas redes sociais, pro pessoal acompanhar o seu trabalho, né? Você costuma ser mais ativo no Instagram, é isso mesmo? Perfeito, perfeito. Eu vou reativar em breve, prometo que eu vou reativar aqui o YouTube. Mas a minha rede principal hoje, pra demonstrar os projetos e falar do que nós temos feito pelo Brasil, é arroba chefe Vinícius Rocinoli. Quando escrever chefe Vinícius, vai ser o primeiro a aparecer aí, é o que vai na ponta, é o mais demandado, então é fácil de você encontrar. E lá, eu falo sobre esse trabalho de valorização do Brasil, através da gastronomia, né? Da utilização do cerrado como ferramenta de transformação social e ambiental, que a gente pode mudar o mundo, valorizando aquilo que nós somos. Então, é um trabalho de reapresentação das nossas raízes para os próprios brasileiros. Legal, legal. E pra quem tá chegando agora, meus amigos, estamos aqui com o chefe Vinícius Rocinoli, tá? Ele que participou da E18, né? Do Masterchef Brasil, e conviveu ali, teve o desprazer de conhecer a senhora Paola Coracella. Toda hora eu erro o nome dessa mulher, né? Também não faço questão de acertar, não. Não faço questão de acertar, não.